O Pescador de Homens Que só segue Cristo Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Jesus veio para a Galileia depois de derrotar a tentação do diabo com batalha espiritual baseada na palavra de Deus. E ele proclamou isso ao povo. Arrependo-se, o reino de Deus está próximo. Então muitas pessoas vieram a Jesus para ouvir a palavra de Deus. Jesus estava na margem do lago Chenezaré. Ele viu dois navios lá. O proprietário de um barco na margem do lago é Simão Pedro. Ele era um pescador de peixes. Ele e seu irmão André estavam pescando a noite inteira, mas não pegaram nenhum peixe. Pedro falou, Oh, eu não consigo pegar nenhum peixe, embora que eu lancei a rede com tanta força. Eu não consigo mais. Vamos voltar. Pedro, que não conseguia pescar nenhum peixe, desistiu de pescar e saiu do barco para lavar as redes. Isso foi quando Jesus entrou no barco de Pedro e ensinou a palavra de Deus a muitas pessoas. E depois que ele terminou de falar, ele falou com Pedro. Jesus disse, Vá para as profundezas e solte as redes para pescar. Pedro respondeu, Senhor, estivemos pescando a noite toda e não pegamos nenhum peixe, mas faremos o que você diz. Como Jesus mandou, Pedro lançou sua rede ao mar. Peixes realmente começou a ser pescado. A rede estava tão cheia de peixes que a rede ia rasgar. Então ele chamou seus amigos no outro barco e disse, Muitos peixes capturados, venha e me ajude. Depois de encher o barco com peixes, dois barcos ficaram cheios de peixes. Eram tantos peixes que o barco ficou muito pesado e podia afundar no mar. Pedro aprendeu que Jesus era o Cristo, o Messias descendente da mulher, em Gênesis 3.15. O Filho do Deus viu. Então ele caiu de cara diante de Jesus e disse, Deixe-me, Jesus. Eu sou um pecador. Jesus disse, Não temas, Pedro. Segue-me. A partir de agora, te farei pescador de homens, não de peixes. Então Pedro respondeu, Sim, Jesus. Vou deixar tudo e seguir você. Pedro imediatamente deixou seu barco, os peixes e a rede e seguiu Jesus. E o amigo de Pedro, Tiago e o irmão de Tiago, João, também se tornaram os primeiros discípulos a seguir Jesus, deixando para trás o barco e o pai. Hoje, Jesus viu Pedro, André, Tiago e João no mar da Galileia e disse, Siga-me. Da mesma forma, Deus falou para as crianças de nossa igreja, Jesus amor, Siga-me também. Eu farei de vocês pescadores de homens. É assim que ele nos chamou, para ser pescadores que salvam pessoas. Por que? Devemos seguir Jesus Cristo. Seguindo Jesus Cristo, não fazemos trabalhos do diabo que vem ao nosso coração e à mente. Então você pode se transformar em uma pessoa atrativa do evangelho que recebe elogios de todos. E não tenho vergonha do Cristo que Deus me deu na frente de todos. Em vez disso, com uma cimeira espiritual, eu vou proclamar com confiança e poder o Cristo de Gênesis 3.15 que esmagou completamente a cabeça de Satanás. Jesus é Cristo. Eu sou o Filho de Deus. Todos os problemas acabaram. Satanás, vá embora. Cheio do Espírito Santo. Antes que Deus criou o mundo com sua palavra, houve uma entidade que foi expulso para a terra por causa do seu desejo de ser exaltado como Deus. Foi a serpente que engana o mundo inteiro. Como o dragão, Satanás, o diabo, os espíritos malignos trouxeram trevas, caos e vazio ao mundo humano. Antes de Adão e Eva que foram criados à imagem de Deus. Desta forma, o Satanás que entrou na serpente que rouba, mata e nos leva à destruição, mentiu a nós impedir de obedecer ao mandamento de Deus de não comer o fruto de conhecimento. Certamente não morrerá. Você pode comer a fruta. No dia que você coma, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerá o bem e o mal. Finalmente o primeiro povo. Adão e Eva foram enganados por Satanás e deixou Deus. No final, nos tornamos em filhos de Satanás. O diabo que nos conduz ao poder do pecado, nos arrastando à morte e inferno. Como filhos do diabo, nunca seremos felizes, mesmo se comermos comidas deliciosas, vestindo roupas bonitas ou lermos livros bons. Por que os humanos não são felizes? Quando um peixe sai da água, ele morre. Quando uma árvore sai do solo, ela morra e morre. Um pássaro preso em uma gaiola não está livre. Da mesma forma, somos felizes apenas quando estamos com Deus e morreremos se deixarmos Deus. Todas as pessoas nascem neste mundo em pecado original de ser separado de Deus em Gênesis 3. Então, hoje de acordo com Mateus 4,16, a luz da vida, Jesus Cristo veio para salvar a minha alma que estava sentada na terra na sombra da morte. Neste mundo governado por Satanás, Jesus Cristo, o descendente da mulher em Gênesis 3,15, que Deus prometeu enviar para mim, destruiu as obras do diabo e acabou todos os pecados e maldições através da morte na cruz, abrindo o caminho para encontrar Deus. Agora, para me livrar de Satanás que reina como a lei do pecado e da morte, devo aceitar o Messias Jesus Cristo como meu Salvador de Gênesis 3,15 e me tornar um filho de Deus. Então, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, está sempre comigo em mim. E todos os dias, sempre que a sombra da escuridão entra em meu coração e mente, devo começar a oração pela guerra espiritual que Jesus me ensinou, de acordo com Mateus 12,28. Como Espírito de Deus, eu te ordeno em nome de Cristo, Satanás que não me deixa acreditar no poder do Cristo, Gênesis 3,15, que esmagou a cabeça do diabo. Saia do meu corpo em nome de Jesus Cristo, com orgulho, vou ser a cimeira espiritual da evangelização mundial que salva 237 nações em nome de Jesus Cristo. Bom trabalho! Cada vez que proclamo Jesus Cristo assim, minha alma, meu coração, minha mente e meu corpo estão cheios de alegria. Não apenas isso, a obra de Deus me faz uma nova criação, na qual todas as minhas doenças e fraquezas são curadas. Como os discípulos que jogaram fora tudo e seguiram Jesus na mensagem, crianças na igreja Jesus Amor, devem vencer na batalha espiritual, tornando-os filhos de Deus e seguir Jesus até o fim. Portanto, eu os abençoo que se tornará em cimeira espiritual que salvam 237 países como pescadores de homens. Deus Todo-Poderoso, obrigado por dar Gênesis 3,15, Cristo para nós que deixamos Deus, por meio da morte de cruz, dizendo, siga-me e acabando todos os nossos problemas, através do sucesso na batalha espiritual, para me mudar de ser trabalhador de Satanás, deixe-me seguir Jesus Cristo e me tornar um pescador de pessoas. Eu rezo em nome de Jesus Cristo. Amém! Amém!